Música Fala ai galera beleza? Aqui quem fala é o Rinha Black E sejam muito bem vindos a esse vídeo Bom galera, estou trazendo mais vídeos aqui no canal De Resident Evil 2 Remake Caso você não tenha assistido o episódio anterior Ele vai estar aparecendo aqui em cima no card Junto com uma playlist do Resident Evil 2 Remake Bom, no episódio anterior aconteceram muitas coisas E principalmente vamos perseguidos por uma coisa grande Que eu acho que o nome dela que eu até fui procurar Acho que é Mister X Qual é que você me corrija se eu não estiver enganado Praticamente a gente ficou correndo, correndo dele lá Que foi muito engraçado até E eu praticamente fiquei muito assustado no vídeo anterior E bom, vamos ver o que vai acontecer hoje Bem, eu vou primeiramente Acho que eu vou Deixa eu só ver se eu não tenho Eita, não tenho nenhuma manição Beleza Eu vou, acho que eu vou Estou agregando aqui Eu vou resolver um negócio que estava aqui na biblioteca Ah, não, não, é que não Volta Ah, não, não Ah, não, não Ah, não, velho De novo, não O bicho volta Não Ah Ah Ai velho, tá de brincadeira comigo que o bicho voltou Eu pensando que ele tinha matado ele eu ia resolver isso aqui rápido mas não dá não ainda mais que eu tô sem arma aquela porta ali ó não tem como eu ir e essa porta atancada era essa coisa que eu tava meia ferindo vai logo logo a 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 eu tento vir aqui correndo ou sem fazer isso aqui rápido acho que o perfil é a primeira opção mas tudo bem só que ali não consigo acessar por algum motivo antes a porta estava aberta mas por algum motivo fechou preciso ver eu tenho medo de descer quer saber vai 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 Ah, está de brincadeira comigo! Bom, o bom sinal é que ele não está me vendo. Eu não entendo uma coisa. Por que esse negócio não está indo? Sendo que eu já fiz aqui. Rápido! 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 É para descer! Não é para subir não! Vai! 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 Será que dá para ir agora? Hum! Por que? Eu não tinha um item aqui. Hum! O que eu faço? Ah, ele está vindo! Hum! O que eu faço? Daqui, pelo menos, o que eu vejo, ele não me vê. O pior é que eu não tenho nada para deixar ele consciente. com coisas difíceis. Eu estou sem bala nenhuma. Sem munição nenhuma. Nossa! Justo na porta que eu abro! eu encontro um tipo de cara com ele. É incrível! Eu acho incrível! Justo na porta que eu abro, eu encontro um tipo de cara com ele. de brincadeira! Corre! Que drama! Ai, caminho errado! Eu acho que ele vai entrar aqui. 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 Ai, velho! Hum! Corre! Eu não tenho tempo para você! Corre! Sai da... Eu não tenho tempo para você, minha filha. Tem que correr. Eu tenho mais para fazer. Eu tenho mais para fazer. Ah! Ha! 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 Ah, tem dois aqui. Vai, me mata, né? Eu me esqueci que tem dois bichos ali. Ai. Mas, o que eu vou fazer? O bicho já vem atrás de mim. Ele fica um tempo lá. Eu tenho que pensar de alguma maneira, velho. Peraí, peraí, calma. Deixa eu pensar. Deixa eu ver o baú, 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 baú. Eu quero baú, não. Ó, aqui não tem nenhuma ferramenta. Aquela lá eu já usei. Precisa aproveitar e correr logo. É melhor eu já correr, porque... Se ele... Vim aqui de novo... É melhor eu já correr, velho. Corre. Eu pensando que eu tinha... No episódio 3 de um TT que tinha acabado com ele, não. Ele tá vivo ainda. Vai. 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 Aqui eu não tenho mais a ferramenta, eu utilizei ela uma vez eu acho, mas aqui não tem nada de utilidade, aqui não tem nada né, poderia ter alguma coisa de útil né, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada velho, não tem nada velho, sai velho, me preparo para correr, sai da frente maluco! Ai, não pensa, só corre vai. Socorre! Ai bicho, o peito do cão! Eu não tenho nada de utilidade. Vai 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 vai! Ai 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 Ah, pera aí, espaço 1. Ah, aqui. Espaço 1. É um desses botões aqui. Tá bom, espaço com algum botão. Ali tem uma janela. Tem a sala de operações. Poxa, não abriu essa porta? Ah, pera aí, pera aí. Pega essa aqui. Poxa, eu peguei essas coisas. Poxa, eu peguei. Poxa, eu peguei. Poxa, eu peguei. Poxa, eu peguei. Ai, velho. Eu tinha jurado que eu tinha pegado esse negócio, mas como? Será que eu peguei? Ai, ele me viu. Eu quero que a gente me encareu comigo. Calma, ele acha que talvez não vai me ver. Talvez ele passe. Será que eu morri aí que eu esqueci de ser que tinha pegado? Eu tenho que passar. Ai, eu deixo, utilizo o negócio e tento fazer o negócio ali. Posso ficar assustado aqui, velho. Tincando, velho. Tincando que não me veja. Tincando que não me veja. Tincando que não me veja. Véio, velho, velho, Mr. X é muito chato, já que ele não desce melhor ele correr. Vai, 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 vai. Agora é melhor correr. Cadê ele? É, eu perguntei, né? Ah, não! É só mover aqui o negócio. Ele vai pular! Aí, aí. Enquanto isso, vai. Vai, caramba, vai, aproveita. Antes que ele acorde. Ele talvez fique nocauteado por um tempo, eu acho. Vai, 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 vai. Caraca, eu tive... Ah, tô de brincadeira. Fiquei feliz por algum segundo. Ah, uma coisa que eu percebi. Se eu utilizar a granada, ele fica nocauteado. Se eu tiver... Eu acho que eu não tenho mais não, né? Não. Não. Vai, 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 vai. Se eu não sair correndo aqui, acho que dá. Vai, vai. Solta, solta. Ai, porta errada. Tava errada. Não desci por quê, mas deu vontade de cantar isso agora. Tá, acho que a música parou o que significa que ele não tá mais me seguindo. Eu acho, né? Ah, eu voltei onde eu tava antes. Ah, eu voltei onde eu tava antes. Ah, tá suando, querido. Ah, aqui também tá... Bom, pelo menos não foi à toa. Criou eu, né? Tá, é recarrega isso. E se eu posso utilizar contra o Mr. X. Ah, não, velho. Os zumbis também arruinam as coisas, né? Eu vou me deparar com ele, não vou? Eu vou me deparar com ele, não vou? Vamos, dá cara. E agora eu não sei que aonde ele tá. Ele tá limpo aqui. Ele tá em algum lugar. Mas aonde eu não tenho noção, velho. Vai, acho que é a minha chance. Vai, vai, vai. Acho que agora eu consigo passar de boa. Aí. Aqui seria a parte de cima, então. Criou eu, né? Daqui, vindo pra cá, tem a torre do relógio. Eita, eu acho que eu passei, velho. Aí. Aí. Eu não tenho tempo. Sai da minha frente! Tem alguma coisa que eu posso usar aqui. Tem alguma outra para sair aqui. Essa parte aqui é familiar. Eu acho que eu tenho uma chance. Eu acho que é uma esperança. Era bom eu tentar nocautear o CX. Eu acho que eu podia ganhar algum tipo de tempo. Tem que ver se ele vem aqui. Ou eu vou até ele. O que eu queria entender é o que é isso aqui. Eu tenho que usar alguma coisa. Mas o que? Aqui tem um monte de negócio. Tanto de concedora do relógio oeste da delegacia. Devido ao autor valor cultural do sino, vou chamar um especialista para fazer o concedo. Repaço os detalhes quando chegar no local. Mas enquanto isso, não vou deixar o sumo ser danificado. Já que a sustentação está à minha transcender. Eu acho que é algum tipo de... Como é que fala? Pés. Para criar essas coisas girarem. É bom eu voltar naquele lugar que eu estava antes. Aquele quarto e descer lá. Porque às vezes lá deve ter... Eu acho que vai ter zumbi lá embaixo. Mas não sei se vai ter alguma coisa importante. Que coisa que é! O que é isso? hummm velho velho acho que ele ta aqui desse lado fica na porta ali na chuja uiou deixa eu tentar lá vai ai droga A boca foi forte, não é aqui não, antes que ele acorde, é bom eu descer. O que acharam? O que acharam? Temos que atacar logo. Ah, eu sei o que é, eu sei, eu sei, eu sei. Eu acho que eu tenho a noção do que é. Depois já tomei susto com o meu próprio reflexo, tá doido. Tem uma joia lá embaixo, na sala da delegacia lá, tem uma lá. Então eu tenho que ir lá, pegar e colocar nessa caixa aqui, ó. Colocar um negócio aqui. Eu tenho quase certeza disso. Nossa, eu não até imaginei que esse MCX poderia ser tão chato assim no jogo, meu Deus. O cara fica perseguindo, ainda mais que o pessoal consegue um espaço dele. Eu tenho que tentar ir lá, acho que vou tentar salvar. Depois eu vou pegar o negócio e colocar. Tem pólvora. Vixe, velho. Peraí, cara. Acho que vou usar. Vou pegar essa pólvora. Tem uma carta ali, deixa eu ver. Deixa eu ver essa carta aqui, vai. Relatório de confisco. Dato é 14 de agosto de 1998. Local. Sala de estrada, segundo andar, RTD. Motivo para confisco. Homem suspeito encontrado no local quando confrontado por um policial. Fingiu confusão para tentar escapar, mas foi detido. Uma anotação que ele trazia foi conquistada. Observações. Todo mundo já sabe quem é, mas trata-se de Justin Russell. 29 anos, residente local, solteiro e freguês da nossa cadeia. Não chega a ser um sujeito ruim. Só meio que um. Foi perfeito. Maníaco. Desmiolado. Mas é inacreditável que ele tenha tentado passar a perna em alguém justamente numa delegacia. Há um pedaço de papel. Não sei. Será é que isso aqui é o copio lá? Tem um copio ali. Lá em cima, ainda. eu não tô nem conseguindo pensar depois desse negra aí. Tem um menção bastante aqui... E aí Pera aí Acho que eu tenho que ter um pulo, não sei o que não Uh, aí sim Vem aqui no TX Eu até quase sei que eu vou me deparar de cara com eles, não é? Será que ele não consegue chegar aqui? Não faz brincadeira comigo, não é? Pera, e tem uma passagem já que o Mr. X abriu aqui? Ah, beleza. Só corre. Beleza, corre. Vai. Corre, Pedro. Corre. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu salvar isso aqui logo. Claro que vai salvar a ordem. Tá, vamos pegar um negócio aqui. Joia. Eu sabia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah. Outra coisa. Sendo que é numa chave. Ah! Não, não. É um negócio mais importante ainda que salva isso aqui logo, pelo meu Deus. Onde que era a área lá do computador lá? Deixa eu só tentar uma coisa aqui. É seis pro lado. Peraí. Um pisco. Doi. Qual é? Seis. Seis. Ah, não. Peraí. Seis. Dois. 3... 2... Ah, acertei! Opa, beleza! Pelo menos consegui melhorar ainda mais minha área! Eu ia dar outro save Pra não perder nenhum progresso aqui, pelo amor de Deus! Agora, o grande problema é... Onde que era o negócio? Eu acho que tem bicho aqui Eu tenho que ir lá pro segundo andar Que é onde está o escritório Eu acho que é aquela parte onde está aquele bicho lá Sendo que eu acho que eu poderia ter ele pegado outro caminho Acho que eu peguei... Fiz besteira, eu acho Vai, corre! Vai, corre! Vai, corre! É no banheiro, banheiro, banheiro! É o banheiro, eu sabia! Tá, vindo pra cá É só seguir... É só ser o segue happy lá, né? Não! 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 Corre! É aqui, 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 aqui! Vou usar aqui Consegui Deixa eu ver se vai agora Opa, obrigado Deu certo, velho Carta a agentes da Stories Aos meus amigões da Stories Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com velho Irons Eu acabei de voltar de um encontro com uma gata Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva em nome dela A Europa é incrível Um mês só não chega nem perto desse seu bastante pra ver tudo Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses Barry, nem pense em vir para cá Não quer fazer as canicinhas chorarem Quer? Então deixa as gatas pra mim Jill Se a Claire tentar entrar em contato com você Pode dizer a ela que eu estou bem Chris Werder 29 de agosto Ainda uma coisa que eu tenho que saber é onde está essa chave Tem alguma coisa Tem esse torre de elogio aqui Mas não sei o que eu vou fazer Tem essas cancas diretóricas Não tenho noção Espera ai Será que eu guardo... deixei ele aqui? Ou... É... 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 Vai... Vamos lá Eu acho que eu vou dar um save Para não perder esse progresso Eu estou tomando um susto aqui velho Onde está essa coisa velho? My my home Hehehehe Corre 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 Ah, eu morri Ah não, não morri não Não morri não Não morri não Não! Corre! Escapei? Ficou! Ficou! Bom, pelo menos... Eu acho que vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou Deixe o like, inscreva-se no canal, clique no sininho para ficar atento aos vídeos no canal, até o próximo vídeo, tchau